Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à Aérea Black. Tudo diferente, tudo renovável, tudo descomunal, né? A palavra de hoje. Espero que tenham gostado dessa mudança no cenário, porque é pintado. Se vocês não gostaram, vai ter que vir tirar na lambida, né? Tirar cinta também. O nosso vídeo de hoje, gente, o Padre Quevedo. Gente, esse padre era muito importante. Era o quê, professor? Foi professor universitário de parapsicologia. O que é parapsicologia? Psicologia paranormal, né, my love? Será? É, my love. E tem, tipo, uma formação para ele. Existe. Se não tinha, ele fez. Ele inventou, né? Inventou. Resumindo, gente, ele era um parapsicólogo, professor, padre, várias outras coisas. Nascido na Espanha, porém naturalizado no Brasil. E era doutor em teologia. Doutor em teologia, ou seja, informação ele tinha. O Fantástico o convidou para ter um quadro em que ele desvendava os mistérios do Brasil. Se era real ou se era fake. Antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. E let it go, caralho. Ô, menina, acho que não pode não, o YouTube. Desculpa. Quem é o dono do YouTube? Ah, não sei não. Marcos Uckber. Não, você me contou não. Ai, não compre não, filha da puta, viu? Você me contou no YouTube, você vai falir. Já não tem nada. Tudo que eu tenho, esse homem tira de mim. Parece até um ex. Muitas mensagens de telespectadores dizendo que padre Quevedo não acredita em nada. Isso não é verdade. Evidentemente, como padre, Quevedo tem a sua fé. Mas não mistura essa fé com a parapsicologia. Tá vendo, gente? Ele sempre encontra meios de saber se aquilo é natural ou não. Ou se existe ou não. O que é muito importante, né? Porque a gente acaba acreditando em tudo, né? Bom, eu vi que ele é formado aqui em alguma coisa de sociologia. Muito que me espanta. Uma pessoa que estudou sociologia na universidade, ser padre, né? Porque, na verdade, sociologia, alguns estudos fazem com que a gente acabe perdendo a fé. E achando que tudo é natural, normal e comportamental e do ser humano. Mas você não sabe o que é que ele já viu. Se ele viu um capeta na frente dele com a língua de fogo fazendo assim, ele vai dizer que aquilo é normal do ser humano? Era você? Era na frente dele? Ele tava... Não, não sei. Você viu um homem de sua mãe? Eu não vi nada que o pai tenta não limpar. O homem filmando... Eu sei que isso não tem nada a ver com a história, mas o homem filmando, ele, além de ir mostrando tudo e a sombra dele em tudo, ele leva pra perto do homem e a sombra dele na cara do homem. Tá. Que homem bom. Parece que é tu filmando. Não, eu? É sensacional, não teria isso. Agora, quem será que limpa aquela estante daquele homem? Não limpa. Meu Deus. Nós temos uma ligação que é muito forte, uma ligação telepática. Iná e Ani Barbosa são gêmeas univitelinas. Eu pensei que era Iná e Anitta. Eu sei que isso não tem a ver com a vida, desculpa. Nasceram de um único óvulo fecundado que se dividiu em duas partes no início do seu desenvolvimento. É quase impossível distinguir gêmeos desse tipo. Eu lembro que eu era muito pequenininha, nós estávamos andando de velocípede e ela machucou a perna e começou a sangrar demais. E eu senti aquela dor. E falei pra minha mãe, mãe, você está doendo a minha perna. A mãe falava, mas como sua mãe, você não tem nada na sua perna. Eu falei, mas está doendo em mim, mãe, está doendo em mim. Você me falei isso, eu chorava e ela sentia dor. E aquela dor dela passava pra mim. Nessa foto preta e branca dá até medo, parece a American Horror Story, né? Está parecendo as gêmeas da American Horror Story, já viu? Eu não lembro não, eu vi tanto a American Horror Story. Quer junta? Ah, não, menino, não. Quer junto que vive junto assim andando, é? Não, mas aí ia ser mais estranho ainda, né? As gêmeas contam que esses fenômenos sempre se repetiram. Mesmo depois que se casaram e uma passou a viver o longe da outra. Ela estava intuitava no pomar da casa dela e ela me viu. Ela teve a impressão de ter me visto e me ligou imediatamente. Eu vi ela no meio das árvores, um vulto. Eu fixei, era o vulto da Aninha. Eu estava dormindo. Eu falei, Iná, sonhei com você. Sonhei no seu pomar. Descrevi o pomar da fazenda onde ela estava, sem nunca ter ido lá. E ela falou, você não sonhou, você esteve aqui. Então isso foi uma prova muito grande desse estéril. Faz até projeção astral, menino. Eu estou gostando da história. Se esse padre chega e diz que é mentira, ai, ai. É isso mesmo. Eu estou convencido. É isso mesmo que ele vai fazer. Eu estou convencido. Só que uma coisa que eu observei, elas não são só parecidas. A voz delas também é igual. Mas gêmea é assim, viu? É? É. Eu nunca vi um gêmeo idêntico. Porque tem dois tipos, né? Tem bivitelinos e univitelinos. Nunca conheci um univitelino. Aquele tipo delas é a divisão do negócio que ele falou. Bivitelinos é a placenta diferente, entendeu? Então, mas sabia que eu sempre quis ser gêmea? Era o meu sonho. Pra eu arrumar ele e tirar foto. E que nos envolveu durante toda a vida. O fato mais impressionante aconteceu um certo dia em que a Ani foi internada de emergência. E no métier do hospital, a gente não informou nada pra ninguém. Nesse intervalo aparece a outra lá, apavorada, né? Quando eu cheguei, eu encontrei a Ani com hepatite. Todos os sintomas dela estavam dentro de mim, só que eu não estava doente. Tão apavorada como se estivesse sentindo mesmo alguma coisa com ela também. E aquilo me impressionou a vida toda, né? Luciana, filha de Ani, conta que certa vez estava com a mãe no cinema. De repente, Ani sentiu o impulso de sair no meio do filme. E então, de repente, quando a gente saiu do cinema, que a gente andou pela cidade, a gente viu que a minha tia tinha batido o carro. O impulso de sair do cinema não foi o cara de estando, porque o filme era ruim mesmo. Nasce uma estrela. E aí, sabe o que é? Você percebeu já a Unileção, o sotaque? Quem é? Você não percebeu não? Eu não, é. Rio de Janeiro. Qual é a mané? É, essa moça aí falando. É a imagem do Rio de Janeiro. Então era isso que ela estava sentindo. Ela viu que estava acontecendo isso com a minha tia. Então foi um fato que me marcou muito desse mistério que liga as duas. Minha tia liga, ela já sabe quem está ligando. E quando chega alguém aqui, eu falo assim, estou esperando minhas amigas. Não, mas essa não é sua amiga não, é a Ni. Elas já sabem, parece que é uma coisa assim, que vem de dentro. Ela quis dizer que chegou alguém batendo na porta, ela acha que é uma amiga, mas não. Ela disse, não, não é uma amiga não, é sua tia. Porque ela sabe onde a outra está. Mas é que você conhece a batida. Rapaz, é o GPS, é? Não sei não. Todos os dias, às 5 da tarde, as gêmeas celebram um ritual. Acendem velas. E rezam. Então tá explicado, gente. A ligação dela não é só espiritual, não. É... Espiritual. É alguma coisa, viu? É mais que espiritual, é espiritual. Na hora que bateu o carro lá, pô, aí alguma coisa que acompanha, chegou e falou, Muleto, a irmã, paga nas costas dela. Nessa hora nós sabemos perfeitamente se um está bem, se a outra não está. Seria o destino capaz de provocar tantas coincidências na vida dessas mulheres? Ou talvez este seja mais um caso para o padre Quevedo? Mãe tá boa tarde, hein? Você ama a mim. Você irá. Muito prazer. Como dizem na Espanha, que a felicidade atropelha vocês duas. Qual é o caso? Que a felicidade atropelha vocês? Menino, se atropelar uma, a outra já sente só para atropelar uma, né? É, a felicidade só vai ter o trabalho de uma pessoa mesmo. Para atropelar só uma? Só. Agora sabe o que é engraçado? Assim, eu fico analisando vários aspectos, né? E já parou para observar que, tipo, alguém falou para ele assim, tipo, tá gravando, pode entrar. Aí ele entrou, boa tarde, como se fosse um filme. Foi isso mesmo. Como se ninguém sevesse que ele estava ali agora, né? É meio que falso, né? Não é meio não, é totalmente. As gêmeas contam a história toda ao padre Quevedo. Minha irmã sente uma dor, eu sinto aquela dor. Às vezes na hora, na tristeza, na alegria. E alguma coisa mudou. O que houve? O recorte apagou. Vou ter que tocar a pisa. Eu senti uma coisa. Pô, eu senti uma coisa antes. Eu acho que meu irmão está dando o cu. Irmão, eu estou sentindo uma coisa acontecendo com você. O que você está fazendo? Estava transando. Eita, porra. O que você sentiu agora, sabe o que foi? O Claudio Mar. Isso, para nós, é um enigma. São gêmeas. Gêmeas univitelinas. Já explicou tudo. Se chama em parapsicologia, os nomes técnicos vêm do grego. Telepatia. Telepatia, segundo a parapsicologia. Não, que diz que ele nasceu em 40 e ele foi naturalizado em 60. Então, ele morou lá. A língua dele, mãe, é a de lá. Pronto. É o conhecimento que o inconsciente pode absorver de outra pessoa. É um fenômeno raro. É mais típico um sofrimento, uma morte, uma desgraça, um acidente. Mas, quando se trata de uma coisa emotiva, de um ser querido, de umas gêmeas que se amam, então, é mais fácil que se abra a porta de passagem do inconsciente ao consciente e o fenômeno azul. A telepatia, ressalta Padre Quevedo, acontece quando a informação escondida no inconsciente de alguém surge na mente consciente. Essa é que a gente usa no dia a dia. Vocês foram numa coisa só. São clonadas. E depois, ainda se amam. Então, nesse caso, ele só tá explicando o efeito. Eu acho que ele não vai dizer se é verdade ou mentira e tal, né? Porque é verdade. Ele, o quadro, eles vão me dar segredos, né? Então, a telepatia existe? Bom. Segundo ele. E esse caso? Ele, você acha que ele vai falar que não? Ah, lógico que ele vai falar que existe, né? Agora, ele pode chegar e falar assim, não, vocês não têm isso aí tanto. Talvez você já me dê, me prove. Sabe? Ele pode tentar botar... Ou vamos fazer teste, sei lá. Vamos fazer um teste, é. Estão muito vivendo conjuntamente. Mas, como explicar que uma irmã sinta as dores da outra à distância? Aqui, segundo o Padre Quevedo, há um segundo fenômeno. Seria o poder do psiquismo agindo sobre o organismo. Então, vejam, por exemplo, esta senhora. Esta mulher acreditava firmemente que estava carregando as chagas de Jesus Cristo. Era uma fanática religiosa. Padre Quevedo assegura, foi a mente dela, agindo sobre o organismo, que criou esses supostos estigmas. Pode ser imostra de si, de que amava muito a Cristo, mas é absurdo pensar que Cristo feriu ela. Esta seria a explicação para o caso das gêmeas. Quando uma pressentia que a outra estava sofrendo, ela sofria junto com a irmã. Mas tudo por obra do inconsciente. Essa face ainda escura da mente humana, capaz de influir em nosso organismo. Eu não entendi muito bem o que foi que ele disse. Ele explicou assim, imagine que você está lá o seu irmão, aí seu irmão caiu de bicicleta. Aí você viu ele caindo, está chorando, sofrendo. Aí você toma as dores dele. Aí a sua cabeça faz com que você sinta aquela dor. Entendeu? Porque você está vendo o sofrimento dele, não sei o que. Então é psicológico. É psicológico. Mas e quando elas não estão próximas? Por exemplo, a outra tomou uma tombada do... Ai, o que é isso? Ai. O carro bateu. É porque tem pressentimento, né? Sua mãe sente coisas do pressentimento. Minha mãe é um pouquinho mais além dessa dores, né? Quem dá a ver? Sua mãe veio no acidente. Sua mãe veio no acidente e ainda aconteceu. Não. É. Você acredita que somos capazes de prever o futuro? Que é bem o caso que eu falei da minha mãe, né? Vai ser sua mãe aí. O próximo episódio... Vai ser minha mãe, né? Minha mãe, ela vai ver esse vídeo, né? Que eu estou falando mal dela na internet. Mas ela prevê as coisas mesmo. Ela fala as coisas que vai acontecer e aí acontece. E é isso. E eu perguntei a ela semana passada o número da Mega Sena. Foi. Ela disse que era para você ir trabalhar. É. Ó. Ele não quis dizer que elas são mentirosas. Só 50%. É. Que não é tão grave. Ela disse assim, olha, a telepatia existe. O inconsciente de uma vai para o consciente da outra. É. Ok. 50% verdade. Mas as dores que ela sentia vendo a irmã sofrendo era psicológica. E é. E aquela mulher do estigma, ela acreditava que estava carregando as dores de Jesus. De certa forma, que começou a apodrecer a mão dela. É. Tá. Psicológico é uma desgraça. Gente, quem está sofrendo, quem está triste em casa, não acredita que está triste não. Nem nutre esse sentimento não. É. Porque se afeta o organismo, imagina o psicológico. Que é mais fácil, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu achei muito interessante esse caso das gêmeas. E se não gostaram? Eu achei muito raso. Muito rápido. Mas é porque o quadro acho que tem 10 minutinhos na televisão. E pô, no Fantástico tem duas horas esse programa. Acho meio raso, né? Mas enfim, gostei de conhecer a história dela. Espero que elas estejam bem. Inclusive, eu tenho certeza que elas estão vendo você fazer esse vídeo. Junta. Ou então uma está assistindo e a outra está sentindo. E a outra está dando telepatia. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais dos mistérios do Padre Quevedo, como é o quadro? Os mistérios do Padre Quevedo. Os mistérios do Padre Quevedo. Eu esqueci o nome do quadro. Mas se vocês gostarem desse quadro, a gente traz mais vídeos pra vocês. Isso mesmo. É isso mesmo. E se não gostar também, querido. É, vocês não têm que escolher. Espero que tenham gostado desse vídeo. E é isso, é isso. Até já. Até depois. Tchau. Que lo dele. Ai! O marido do meu irmão tá pegando ele. Ai! Meu irmão, bateu, viu? Gostei do Thiago. O marido do meu irmão tá pegando ele.